Olá! A Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação está com um canal de contação de história cheinho de histórias legais para vocês. E hoje nós vamos ter momentos especiais. Nós vamos ter com o grupo Era Uma Vez do Remy, história para brincar, a história do pote com a Lini Luz. E vamos ter também poesia de Mário Quintana, com o Vó Totonha. Fique atento e age conosco nessas histórias. Tem gente que gosta de potes, cada um de uma cor. Eu queria mesmo um pote para guardar o seu amor. Tem pote grande e pequenininho, com boca grande, estampado ou liso. Eu queria um assim, que guardasse o seu sorriso. Às vezes, só minhas tampas viram brinquedo de criança. Eu queria um sem tampa, para guardar a minha infância. E você? O que você guardaria num potinho, bem guardado e fechadinho, que pudesse levar junto com você, para a vida toda? E que tal fazer um pote com coisas positivas? Um pote com frases gostosas de se ouvir, para poder pegar no momento que você quiser. Canção da Garoa, de Mário Quintana Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça seu serafim. O relógio vai bater, as molas range sem fim. O retrato na parede fica olhando para mim, e chove sem saber porquê. E tudo sempre foi assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim. E o poema chegou no fim. Tchau. Tchau.